Você já ouviu uma pessoa prometendo que quando conseguir determinada coisa, aí sim vai ser feliz? Como, por exemplo, quando eu conseguir aquele emprego eu vou ser feliz, quando eu me casar eu vou ser feliz, quando eu puder mudar de cidade eu vou ser feliz, quando eu me aposentar eu vou ser feliz. Segundo um dos melhores professores de Harvard, na verdade um dos professores que tem as classes mais cheias na Universidade de Harvard, isso não funciona. Continue assistindo o vídeo para descobrir como você pode ser mais feliz segundo esse professor de Harvard. O nome desse professor é Tal Ben-Shahar. Ele nos ensina que há quatro formas diferentes de se pensar sobre felicidade. Essa forma que eu falei da pessoa que sempre diz quando eu conseguir isso eu vou ser feliz, quando eu conseguir aquilo aí sim eu vou ser feliz, é o que ele chama de rato corredor. É aquela pessoa que sempre enxerga que a felicidade na verdade está no futuro, e então fica constantemente nessa roda dos ratos correndo atrás de alguma coisa e quando ele consegue aquela coisa automaticamente uma nova coisa toma o lugar daquela anterior para que aí sim quando ela consiga aquilo ela seja feliz. O grande problema dessa abordagem do rato corredor é que a pessoa não aproveita a caminhada. Ela sempre está pensando que só vai ser feliz quando atingir aquele objetivo, quando atingir aquela meta. E não aproveita o momento que está vivendo, está sempre pensando no futuro. Existe um segundo arquétipo que é o arquétipo do hedonista. É aquele cara que pensa que tem que aproveitar o dia de hoje, tem que aproveitar o momento. Até lembra um pouco daquela ideia de carpe die, viver o momento, viver o dia de hoje. E ele só pensa no agora. O grande problema é que ele não faz planos para o futuro, ele não se organiza, ele acaba vivendo apenas para o dia de hoje e não consegue se planejar para ter uma vida melhor. Ele não tem metas, não tem planos de longo prazo. Existe também um terceiro arquétipo que é o que ele chama de nilista. É a pessoa que vive, na verdade, do passado. E ela está sempre lembrando como era bom no passado, como no passado era melhor, como a cidade era melhor, como a segurança era melhor, como a vida dela era melhor lá no passado. E ela não consegue mais viver o agora e também não consegue olhar para frente. Ela está sempre naquele estado de lamentação de que as coisas agora estão piores do que já foram. Segundo o Tal Ben-Shahara, a gente acaba começando a nossa vida nesse estado de pensar sempre no futuro, de viver sempre o futuro, nesse arquétipo do rato corredor. E aí quando a gente percebe que a gente nunca encontra a felicidade, a gente acaba mudando para o segundo arquétipo. E a gente tenta viver o momento e aproveitar o momento. Até que a gente se cansa e percebe que isso não é suficiente. Acaba ficando entediado e vivendo do passado e pensando, nossa, eu era feliz e não sabia. Nenhum desses três funciona de verdade. Ele tem um quarto arquétipo que, segundo ele, funciona bem melhor. Na verdade, esse quarto arquétipo acaba sendo uma mistura dos três anteriores. E o Tal Ben-Shahara usa uma metáfora da montanha. É como se você estivesse no vale e observasse a montanha e pensasse, eu vou chegar lá, esse é o meu objetivo. Mas à medida que você vai subindo a montanha, você aproveita a sua jornada. Você aproveita o agora. Você está feliz por estar naquele momento fazendo aquela caminhada rumo ao topo da montanha, que é o seu objetivo. Cada vez que você dá um novo passo, cada vez que você chega mais perto do topo da montanha, você é grato e você lembra com alegria de tudo que você passou para chegar até aquele momento em que você chegou. E você já sabe, você já tem consciência de que quando você chegar no topo daquela montanha, você vai perceber que, na verdade, existe um topo ainda mais alto, existe uma outra montanha que você vai precisar subir depois daquela. Em qual desses arquétipos você tem vivido, você tem passado mais o seu tempo? E o que você precisa fazer para mudar para o quarto arquétipo, que é o arquétipo da pessoa mais feliz? Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal.